Oi, eu sou a Adivinha Bel. Ei, eu sou o Garibaldo. Que bom que você está aqui na Vila Sésamo. O Garibaldo vai pensar e eu vou adivinhar. Atenção, concentração e adivinhar. Bel, o que é que Adivinha Bel quer que o bom Garibaldo pense hoje, Bel? Adivinha Bel, quer que hoje o Garibaldo pense em três bichos que tem na fazenda. Bichos que tem na fazenda? Puxa, eu adoro bichos que tem na fazenda. Vai ser muito fácil. O primeiro bicho que mora na fazenda e que me vem a cabeça é a galinha. Que bacana, uma galinha. Também tem bico e pernas como você, Garibaldo. Continue, continue. É verdade. Muito bem, muito bem. O segundo bicho que me vem a cabeça é a vaca. Ah, uma vaca. Mais um bicho que fica na fazenda, meu querido Garibaldo. Por favor, mais um. Ah, e o terceiro bicho que me vem a cabeça é o cavalo. Hum, a galinha, a vaca e o cavalo. Agora, Garibaldo querido, escolha um dos três bichos que moram na fazenda e não me conte. Adivinha Bel, vai adivinhar. Hum, eu já sei, eu já sei. Vinha, cá, vem, cá, vem, cá. Hum, eu escolhi o cavalo, mas não conte nada a ninguém, porque eu aposto que Adivinha Bel não vai conseguir adivinhar. Hum, ó, agora eu preciso me concentrar, Garibaldo. Eu estou adivinhando, adivinhando. Eu vou adivinhar. Ah, você escolheu um bicho que bota ovos e faz cocaricó. Ah, o bicho que eu escolhi não bota ovo e muito menos ele faz cocaricó. Puxa, é isso mesmo. Exatamente o que eu pensei, Garibaldo. Um bicho que não bota ovos e não faz cocaricó. Hum, eu estou muito concentrada hoje, não é? É, eu vou adivinhar rapidinho. Eu aposto como Adivinha Bel não vai conseguir adivinhar dessa vez. Garibaldo! Oi? O bicho que você pensou tem quatro patas. Uau! Adivinha Bel, está conseguindo adivinhar. O bicho que eu pensei tem mesmo quatro patas, Bel. Fácil. A vaca e o cavalo tem quatro patas. É, o que foi que você disse, Bel? É, nada não, nada não. Preciso me concentrar. Oh, eu estou quase adivinhando. Garibaldo, você pensou num bicho que dá leite? É, é, não, Bel. O bicho que eu pensei, não dá leite. Ué, claro que não dá leite, eu sabia. Eu sabia que esse bicho não botava ovos e nem dava leite. Eu sou demais. Eu estou adivinhando. Adivinhei. Você pensou no cavalo? Uau! Adivinha Bel, é mesmo fantástica. Ela acertou de novo. Eu pensei no cavalo. Parabéns, Bel. Séris do planeta Terra. Adivinha Bel, jamais erra. Eu adoro isso. Séris do planeta Terra. Adivinha Bel, jamais erra. Jamais erra. E? Legenda Adriana Zanotto